O Estado alemão da Baviera impôs desde esta segunda-feira o uso de máscaras FFP2 nas lojas e transportes. As autoridades estaduais dizem querer tornar a vida quotidiana mais segura, já que estas proteções filtram até 94% das partículas, cutículas e aerossóis do ar. As questões que se levantam são o preço de venda ao público. Uma correspondente da Euronews explica que, se usadas corretamente, elas fornecem melhor proteção do que as simples máscaras de pano, mas que são mais caras. É por isso que a Baviera se propõe fornecer 2,5 milhões destas máscaras aos mais necessitados. Na cidade de Munique, a decisão parece ser consensual e mesmo os partidos da oposição deste Estado estão em geral de acordo com a nova medida. Já o governo central alemão irá debater o seu alargamento a todo o país. A Alemanha registrou desde o início da propagação do vírus mais de 2 milhões de infectados e de 47 mil mortos. A segunda vaga da pandemia tem sido mais agressiva. Obrigado. Obrigado.